Você vai chorar. Mano, você vai chorar. Vai ficar foda, né? O quê? Mas o clipe da música é muito boa também, né? Não, a música é muito boa. A ideia vai ser, tipo assim, o que eu tô... As duas confusões que eu tenho aqui na minha cabeça. Tem duas diferenças, assim, foda. Mas o clipe, tipo, ele consiste numa batalha de dança. É uma batalha de dança. Então, tipo assim, aí o que eu tô pensando? Ou eu vou fazer uma batalha de dança que serão três Kevins sem tatuagem e três Kevins com tatuagem. E aí a gente faz, tipo, jogo de cena onde, tipo assim, você dança contra você mesmo, entendeu? E a Drica também. Então, tipo assim, eu vou te mostrar depois uma referência de um clipe, eu não sei o que tem. Ou a gente faz uma pegada, tipo, que a dança...